O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para quase 99 mil famílias de seis municípios do Paraná e 61 do Rio Grande do Sul. Esses municípios estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Com a antecipação do pagamento, os beneficiários podem sacar o Bolsa Família independentemente da ordem estabelecida pelo número de identificação social. Caso a pessoa tenha algum problema com o cartão por conta das fortes chuvas, ela pode ir ao setor responsável do Bolsa Família na sua cidade e pedir a declaração especial de pagamento. Esse documento substitui o cartão por até 60 dias. De Brasília, Luana Karen.